Eu já falei aqui de manhã, eu volto a repetir, eu não conheço o jogador, não sei como ele joga, não sei se ele é bom, mas é aquilo, eu sempre cobro aqui que a gente confie no trabalho dos scouts do Flamengo. E se os scouts estão trabalhando e estão indicando, a gente deve confiar aí na capacidade deles. A informação é que o Getafe deve aceitar a proposta e aí a negociação deve avançar e o Flamengo fazer a terceira contratação. Lembrando que o Flamengo já contratou o Dela Cruz, que já chegou e já estreou. Já contratou o Vinha, que ainda não tem definida a data de chegada, e já contratou também, e está contratando agora, mais esses dois reforços. Esse volante, que atua pelo Braga, e esse zagueiro português, que atua no Getafe da Espanha, que já teria, inclusive, contratado um zagueiro para o lugar dele. Ou seja, se já tem uma peça de reposição, se já tem um jogador para o lugar, eu posso dizer que essa negociação está bem avançada e muito próxima de se concretizar. Agora cabe a gente aguardar para ver aí como é que vai ficar toda essa situação.